Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais vídeo box para o canal e dessa vez eu estou aqui na Torre Traiçoeira junto com o Lucas Oi gente! E hoje nós viemos aqui para fazer a corrida do saco nessa torre que faz tempo que a gente não joga Adoro, adoro Eu amo, tá? Gente, eu acho que essa aqui eu nunca joguei já Essa torre? Será que eu já joguei? Ah, sim! Já, já gravei Lembrei, lembrei Gente, faz tanto tempo que eu jogo Torre, não jogo Torre, não jogo nada Desse jeito Também o menino turista fica viajando um ano, trabalha cinco dias e viaja mais um ano Ai gente, adoro Que hoje, tô carinho Estudo adiantadinho já Vai mudar essa fase aí Vai mesmo Tá valendo É verdade, é corrida, vamos voltar Eu tava esquecendo Tá, a gente começa daqui então Vai, um, dois, três e já Vai Ai Jesus Gente, a Lara vai ganhar porque ela já é acostumada a passar essa torre, né? Não, eu tô a tanto... Eu só jogo essa torre pra gravar, então ao mesmo tempo que você tá sem jogar eu tô também Ah, não sei não É... Gente, ela deu uma treinada no off Ah, meu Deus, que isso? Oxi Jesus Eu morri Eu morri também, acho que tem que ir pulando Não, acho que é porque tem alguma fase em cima que tá atrapalhando Ai meu Deus Deixa eu ver se é isso mesmo Ou eu que fui burro Se você for burra, eu fui burra também Ai, que ótimo Se você for burra, você é burra também Não, pera Esse vídeo é perfeito Ai, tá pulando Ai, mas nem pulando vai Ai, que palhaçada Não entendi, gente Essa discriminação com os youtubers Que palhaçada Tô entendendo Gente, deixa o seu like aí embaixo Se inscreva no canal Sim, sim, sim Ativa o sininho e nos siga nas redes sociais, tá bom? Isso, galera Por favor, quem não seguir não é fã Exatamente Ai meu Deus Gente, como é que pôs esse negócio? Vou conseguir, vou conseguir Calma, calma, calma Tô pulando Ai, eu pulando, só vou pra trás Miga, mas não chega perto Então, no meio, não é? Cheguei Ah, palhaçada Nossa, tô pulando errada Aí, foi, passei Ai gente, tomara que essa fase aí Eu vou ficar esperando Tomara que essa marromude Porque olha, palhaçada, viu? Palhaçada mesmo Mas você só foi pulando? Só Eu vou pulando, eu vou mais pra trás do que pra frente Tenta apertar, tipo, pra você ir mais pro lado, amiga Tipo, ah Fica apertando o ah e pulando Daí eu acho que ajuda Vou tentar Se eu chegar lá, né? Porque, meu Deus Ai, gente do céu Ai, meu Deus Tô morrendo na primeira Que burrice é essa, Larissa? Ai, esse aqui mexe Nossa, quase morri Ah, podia ter morrido Não acredito que ele tá lá no final Mas, amor Ué, eu vim pro lado errado? Ah, não Não foi Vim não, vim não, vim não Tá tudo bem, galera Vamos com calma Que ódio Quer ver? Ele ainda vai cair e morrer Antes de chegar lá no... Coitada É Ai, meu Deus Meu bem Te valoriza, meu bem Eu não quero mais Ah, não, gente Palhaçada, é isso, viu? Gente do céu Morre, 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 morre Ai, a marrom vai mudar Meu Deus, nunca fui triste Jesus, amor Ui, o que que é isso? Não é marrom É dark orange É laranja escura Laranja escura Nossa, existe essa cor? Então Cheguei, bebê Ah, não Não foi os que eu pedi Ai, ai Como eu amo Que ódio, viu? A TV veio aqui pra baixo Era nessa tua que tinha, tipo, uns bagulho escondido nessas gramas, né? Tinha, era as Halo Só que eu acho que tiraram a Halo Eu tinha todas, agora não tenho mais nenhuma Palhaçada Eu tinha também, mas agora sumiu tudo, ó Pois é, o meu também sumiu tudo Oxe, palhaço Que ódio Tá, vamos começar Ítulos eu não tenho nenhum Outros não tenho nenhum acessório Você não tem o título de prêmio? Não Mas você não é prêmio? Você é vídeo Ai, que palhaçada Gente, tô entendendo nada Enfim, vamos começar aqui Enfim, né, meus lindos Segunda corrida, vai Bora 1, 2, 3 E já Ai, Jesus Essa daqui eu venço, tá? Essa daqui eu venço Vai vencer nada Ah, vou sim Tá, Fih, se toca Não vai Se toque, meu filho Acorta os seus olhos Não vai não, amor Não vai não Ai, meu Deus Que ódio Pior que dar a segura Ai Meu Deus Os dois Não acredito Gente, ela me invejou e morreu também Ah, pronto Esse copião aí, ó Me copia em tudo até na morte Ai, tô uma vergonha, garoto Não acredito Da última Ai, na última parte eu não passei nem da segunda Vergonha Oxi, gente O que que tá acontecendo comigo? Morreu? Morri Ihhh Que ódio Daqui ódio nem existe isso Laranja escuro É bom, querido Então Tu dá o tônico Brown, brown É porque eu acho que eles não podem escrever brown Deve dar tags, alguma coisa Ah Mas por quê? Não sei Mas vê se Deixa eu ver Brown Ah não, não dá não Ué Eles que são daltônicos, tá, amores? Exatamente Tudo daltônico Ai, meu Deus Vai mudar Passa, 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 passa Passei Nossa, sou tão burro Que eu não vi que ia mudar Ainda bem que eu caí Ainda bem que eu caí E se tivesse dado tempo você passar? Então, né Não ia, não ia Eu tava no meio ainda Ah, não acredito Tá Que agora eu chego Vai, vai, vai Eu vou chegar nessa palhaçada Minha filha Acorde do seu sonho Se toca Vai ficar 5x1, tá Você com eu, 5x5 Toda Ai, eu não acredito Nossa Que cagada Amiga, trocou fase bem quando eu pulei E caí em cima do fiozinho Meu Deus Nossa, nunca mais, gente Nunca mais Isso acontece uma vez a cada 10 anos Isso mesmo É um evento histórico Ai, a gente não acredita Que eu já tava na metade Eu caí Caí não, morri Nem sei o que aconteceu também Amor Ai, eu amo Você vai cair também, tá? Não vou nada Vai Que eu vou jogar praga Aqui 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 Que? Se não é natural A gata Vai jogar praga Desse jeito Isso aqui não vai trocar não, né, gente? Vai, sai Pula daí Sai, rápido Amiga, acho que você tem que cair, viu? Ah, não Acho que você tem que morrer lá pra baixo Ah, tá É Ai, de novo essa fase, meu Deus Só troca as boas Desse jeito Mas pior que é mesmo Ai, coisa chata Ai, não acredito Aqui, ó Morre, 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 morre Sai fora, Lari Sai fora Ai Morri mesmo Falei que eu ia tacar a praga Você também Você vai morrer bem quando você estiver nessa amarela Não, não vou, não Vai, fica vendo Nossa, como é que passa a amarela? Na hora que você estiver travada numa parte Aí, ó Mas eu caí lá de baixo, tá bom, beijo? Não, não importa, queridinha Importa sim Porque eu não vou Trocou a primeira, nossa Trocou E vai trocar essa amarela Graças a Deus Ai, meu Deus Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair Eu cortei Eu morri na rosa Ah Gente, dava pra cortar caminho Dar amarela pra rosa Só que batia Não tava não, garoto Bati a cabeça no laser Eu consegui Só bati minha cabeça Mas consegui A rosa ainda é aquele do laser que ficou mexendo? Hum... Não sei Acho que não Meu bem Dois anos Dois anos Vai viver Vai viver Vai, 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 vai Vai morrer também, quer ver? Não vou Vai Garota Vai que eu tô atacando praia Vai morrer na última Que nem da última vez Não vou, não vou, não vou Ah, mas sim Mas na última vez eu não morri na última? Você morreu na última? Ah, na amarela Agora eu vou morrer na última Pra você ter o gostinho que tiver Tá chegando Aí vai morrer na última Entendeu? Isso nem é a última O quê? Não precisou nem ser a última Ah, falei que ia atacar a praga Nojenta Queirosa Fivaca Tomara que não dê tempo ele passar Que vai mudar Já caí Eu não cheguei nem na escada Eu tô assim Que ódio Meu Deus Meu Deus Meu bem Gente, eu não sei o que tá falando hoje É só pra Vou esperar trocar essa chata É tudo indício que eu vou chegar lá no topo, entendeu? Coitada É Ai meu Deus O marrom claro foi modificado Gente, onde que isso aqui é marrom? Que marrom claro? Meu Deus Dá um beijo Então O altonismo está presente Oxi Trocou duas vezes É Não presta atenção pra você ver Trocou duas vezes a fase, gente Tô acreditando Pois é, a vida é assim Você pensa que saiu de um problema Veio outro logo de seguida É O que não te derruba, eu te mato Não, pera O que não te mata, eu te derruba Ah, meu Deus Tô fazendo mal Aqui Vamos, 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 vamos Vamos Que essa eu chego Nossa, tô falando os 10 minutos da parte 3 A gente tá aqui a 10 minutos Só tentando passar essa daqui Olha, gente Já estou enjoado Não aguento mais Aqui podia ter um skip Meu Deus do céu Né Tanta coisa Tanto VIP Coisa Elite Tem um monte de coisa aqui Não tem skip Né É uma vergonha, meus irmãos Pior que essa é a graça da torre Traiçoeira Essa é a mesma torre Só ir trocando Cada um minutinho Que ódio Cheguei na última Agora eu ganho Agora eu ganho Não vai não Vai morrer bem Por favor, por favor Vem no finalzinho Eu nunca te pedi nada Ai, meu Deus Aqui Aqui Ai, não joga praga Ai, meu Deus Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Morreu, morreu, morreu Vai morrer, vai morrer Vai morrer Não vou Para, 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 para Ihuuu Ganhou retícula F Tá vendo? Tá vendo? Eu consegui passar desse trem Eba Só porque o Lucas tá chegando Eu vou tentar a chegada E resetar a torre inteira, né? Verdade Gente, vamos dar pausa aqui Quando ele chegar lá no campo Eu volto com vocês Isso aí Aê, o Lucas chegou E agora vai modificar a torre inteira Vai, no chão Olha que cores bonitas Um, dois, três E já Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Amei essa torre Tá mais alerta Amei, gente Eu ia falar isso agora Mais harmonia, gente Exatamente Mais florido E esse é a última partida Para o desempate Porque tá um ano Isso mesmo Ai, para Sai, sai Eeeh Você vai cair também Não vou não, tá? Será que eu ganho? Eu vou desempatar Essa bagaça aqui Tá bom? Peraí Meu Deus Aqui, aqui, aqui Aqui Nossa, os dois rosas Vai trocar, meu Deus Ai, meu Deus Não, não, não Tinha visto isso Vou ficar esperando Eu vou ficar esperando na outra Eu também vou ficar esperando na outra Amei, meu Deus Aqui Não, mas as duas são as mesmas Vai, 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 vai Ai, meu Deus É uma só, então? É Lascou Aqui, passei Lucas, vai cair, vai cair, vai cair Vai mudar, vai mudar, vai mudar Muda, muda, muda Muda rápido Muda Nojenta 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 Fio, gente Ela vai ganhar Ai, eu amo Não acredito Aqui, ai meu Deus Aqui, vai com muita calma Porque agora eu vou chegar rapidão Vocês vão ver Vocês vão ver Será? Será? F Ai meu Deus Será, meus lindos Aqui Aqui Vou ter que esperar Três, dois, um Aqui Trocou Aqui Olha, agora mudou pra preto Então Ué, já acabou a torre? Como assim? Você ganhou? Ganhei Ah Ah, nojo Nossa, foi muito rápido Mesmo Parecia que tinha menos fase Não, entendi, meus lindos Sei lá, só sei que eu ganhei E uma só, né? Ai pareceu que foi menos fase É, eu acho também Mas, bom, gente Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar as notificações E seguir nas redes sociais Vai ser mais bem Até a próxima Tchau Tchau, gente